Olá portistas, bem-vindos ao FC Porto News, o canal dedicado a trazer-te as últimas notícias sobre o Porto. Não te esqueças de subscrever e ativar as notificações para não perderes nenhum conteúdo e deixo vosso comentário. Vamos ao vídeo. Mediterr-me continua a despertar interesse um pouco por todo o mundo e esta sexta-feira é a vez de o Arsenal ser apontado como o mais recente clube interessado no goleador do FC Porto. A informação está a ser avançada por Atom Shira Lizeida, jornalista israelita, que garante que os Gunners já entraram em contato com os responsáveis portistas. Shira Lizeida também explica que a prioridade de Tarmi é continuar a competir na Liga dos Campeões, algo que o FC Porto lhe garante, mas que também tem. Um sonho por concretizar, jogar na Premier League, recorde-se que Tarmi tem mais um ano de contrato com o FC Porto, mas pode deixar o dragão neste mercado de verão. Caso surja uma proposta aliciante para a SAD portista, nas últimas semanas, o iraniano foi, inclusive, apontado como alvo de Manchester United, Marseille e Roma. Não se esqueçam de subscrever o canal. Obrigado por assistires, até o próximo vídeo.